A cachaça é uma das bebidas destiladas mais populares do Brasil. Com o tempo, ela foi ganhando novos sabores e fórmulas. Aqui no estado, por exemplo, um produtor do município de Chapada dos Guimarães resolveu produzir a bebida de modo artesanal e orgânico. Uma junção que está fazendo sucesso até mesmo em outros países. A reportagem a gente confere agora no quadro Panorama Agropecuário. A natureza encanta em cada cantinho dos 43 hectares da pequena propriedade no Vale da Benção, localizada a 5 quilômetros de Chapada dos Guimarães. Sítio Monjolinho, no centro geodésico da América do Sul, a menos de uma hora da capital Cuiabá. Um lugar que carrega na história a Guerra do Paraguai. Um marco para o Brasil no século XIX. Começa com o Antônio de Almeida Lara, então intendente ainda, quando ele consegue subir até os altos de Chapada, por volta de 1729, 1730, aonde ele conhece e se encanta pelos altiplanos de Chapada. Feito isso, ele consegue a concessão da coroa portuguesa da fazenda Buriti e Monjolinho, aonde se inicia e se tem o primeiro engenho de cana-de-açúcar na região interiorana do Brasil. A partir disso, ele começa a produção, tanto de cachaça quanto rapadura e açúcar, que posteriormente, inclusive, veio atender as tropas brasileiras na Guerra do Paraguaia. Ao longo do tempo, o processo histórico dos engenhos ficou esquecido pelo cerca de 20 mil moradores da pequena cidade. Por isso, e até mesmo para fazer um resgate da infância, o produtor resolveu voltar à fabricação de cachaça, uma herança da família de mais de 120 anos. Sempre teve a tradição, como a sua origem, vindo da Europa, de produção de vinhos e depois da grapa, que é também conhecida como bagaceira em Portugal, e arremeteu para a cachaça. Nesse momento, a família começou já um processo de produção de cachaça na região sul do Brasil, e, há uns cinco anos atrás, eu resolvi, por uma brincadeira, começar a produção da cachaça aqui. Como o Marcos já conhecia o processo de produção da bebida, montou o seu próprio alambique, mas optou por algo diferente. A propriedade tem dois hectares e meio de plantação de cana de açúcar, livre de qualquer produto químico. O resultado, uma cachaça mais saborosa e com baixa acidez. Quando você tem aplicação de qualquer produto químico dentro do seu processo de produção, da matéria-prima, que é o canavial, você vai ter umas interferências de alguns elementos, algumas componentes químicos, que vão atrapalhar o processo da fermentação. E, atrapalhando o processo da fermentação, você, com certeza, vai ter uma acidez diferenciada, você vai ter, de repente, a elevação de aldeídos, algum outro ácido que vai vir junto com o processo da destilação e que vai ser prejudicial ao final, tanto a produção da cachaça no final para o seu consumo, quanto na sua palatabilidade, dentro do processo de degustação. Tanto a cana de açúcar, como a bebida já pronta, tem certificação de produtos orgânicos. A certificação orgânica, ela não se retém ou se atém somente à produção da matéria-prima. Ela vai muito além disso. Ela vai num conceito da propriedade de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo de fabricação e desenvolvimento daquele produto final e acabado. Então, você tem que ter uma propriedade que ela seja sustentável, que ela seja toda ela, de acordo com o meio ambiente e com aquilo que a sociedade quer no retorno. Durante o processo do corte da cana, são eliminados a parte da ponta e a raiz, utilizando apenas o meio. O segundo passo é a extração do caldo. O bagaço da cana é eliminado e o líquido passa por este decantador. Uma peneira para tirar as impurezas. Depois, o caldo segue por esta tubulação. Enche estes três tonéis de mil litros cada. Inicia-se aí a fermentação. O processo demora cerca de um dia e deve ter uma temperatura ambiente entre 23 e 26 graus. Quando a fermentação atingir 0% de açúcar, o líquido passa pelo alambique, este separador de água e álcool, que precisa atingir o nível máximo de 80 graus para ter uma destilação homogênica. Depois, começa o processo de condensação. O vapor passa por esta serpentina e é dividido em três tipos de líquidos. O primeiro tem um teor maior de álcool e pode ser utilizado para a fabricação de licor. O segundo, chamado de cachaça-coração, é ideal para o consumo. E o último, conhecido como água fraca, volta para realizar o mesmo procedimento. Nós, inicialmente, buscamos variedades por até não desconhecer alguns processos de fermentação inicialmente. Nós buscamos variedades que são do setor sucro-alcooleiro, inicialmente umas 30 e poucas variedades, 34, 36 variedades. Mas voltamos, acabamos voltando para as variedades nativas, as variedades primitivas, que são a caiana, a java, a cristalina. Essas, sim, conferem uma cachaça, no final, de uma qualidade exuberante, sensacional. O clima de chapada, caracterizado pela presença marcante de uma estação chuvosa nos meses de outubro a março, beneficia a produção. Mas, no período da seca, de abril a setembro, o processo da colheita da cana demora mais que o normal. É nesta época que ocorrem as friagens, levando a quedas bruscas de temperatura. O frio, ele acaba atrasando. É como se você fosse preparar um bolo, como se você fosse preparar um pão. Processo de fermentação. Tudo isso é vivo. O fermento, o mosto, ele é vivo. São micro-organismos que estão atuando no caldo de cana, transformando o açúcar, para depois ser destilado e se transformar nessa cachaça deliciosa que nós temos aqui. O processo de encher e adesivar também é fabricado artesanalmente. A cachaça tem um valor médio de 80 reais. E são os filhos que ajudam o produtor. É meio que uma responsabilidade nossa, uma coisa de família, uma coisa que emociona, é uma coisa legal para a gente levar para frente. O trabalho em família, nós precisamos por essa coisa de manter isso como uma tradição nossa, ser o nosso caminho. A fabricação da cachaça varia na quantidade de litros produzidos durante o ano. Nós temos aí, ao final de uma safra, algo em torno de, no máximo, 3 mil litros de cachaça por ano. E é a nossa meta, não queremos ultrapassar isso, não tem objetivo disso. Esse processo artesanal te remete a essa diferença de produção, te dá essa folga, te dá essa maleabilidade, faz com que você tenha um trabalho artístico realmente. O processo de fabricação da cachaça orgânica começa muito antes do corte da cana de açúcar. O solo e até mesmo a variedade da cana são importantes para todo esse processo. Aqui na propriedade do Marcos, por exemplo, são utilizadas 3 tipos de variedades. A caiana, a java e a cristalina. Mas uma novidade promete mudar todo o produto final. O milho maias, vindo do Peru em agosto, vai mudar todo o produto. Em nossas pesquisas, nossa busca por melhorar sempre, nós descobrimos que o milho, a origem do milho, que é inca, maia, existem uns milhos primitivos que hoje são guardados numa forma, inclusive, por organizações mundiais, internacionais e tudo. E que esse milho, que são as origens primitivas dele, tem umas enzimas, contém umas enzimas que são fundamentais para a fermentação. E nós, a partir de agosto, estaremos utilizando ele para essa safra de 2015. Mesmo sem a utilização do milho ainda, a bebida já é um sucesso. Tanto em Chapada, como até mesmo em outros países. Hoje nós temos a geodésica na Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Coreia, Japão, enfim, inúmeros países do mundo todo, hoje já tem consumidores da geodésica de forma destinada à degustação. E com o trabalho dando certo, só resta mesmo brindar e degustar. E aí E aí E aí E aí Tchau.